Ela me viu E bundinha, redondinha e dançava Ela pediu pra encrocar meu olho Ela sorriu, bem devagar eu pus Eu só queria que todo dia fosse igual Ralaria, lava, vacuncinha, roupinha E a bundinha me transforma em festa um funeral Não tô cansado, mas assim me escola Como na areia do Abaí Quem me faz falta é quem não vai na bola Quem me segura se eu cair Tão novinha, era a minha, era a melhor E bundinha, redondinha e dançava Pra ser de nada eu não vou pra escola Sem professor eu aprendi E quem faz falta é quem não vai na bola Quem me segura se eu cair Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau.